Olá, eu sou o Gil Giardelli e vou estar lá no 25º ESCOM. Vai ser uma honra fazer a palestra magna na sexta-feira, às 2h15 da tarde. Vou falar sobre esse mundo da inovação radical, da disruptura, do evoluir e morrer. Você vai entender como as empresas unicórnios, como esse mundo em evolução exponencial, inovação radical, está mudando e colocando uma nova ordem mundial no centro de tudo isso. E nós, brasileiros, a nossa indústria, como nós podemos utilizar toda essa nova onda que vai mudar completamente a forma da humanidade e podemos levar novas formas de pensar, de agir, de gerar lucros, enfim, de gerar uma nova humanidade. Te espero lá. Venha. Tenho certeza que você vai aproveitar muito e aplicar muitas coisas para a sua gestão do futuro, do presente e da inovação.